Música Olá companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki Dessa vez trazendo um vídeo revisão no capítulo 828 Saiu um pouquinho tarde, ia sair ontem, mas como eu estava ocupado com outras coisas Do próprio canal, eu acabei deixando para hoje Acabei de voltar do meu trabalho e estou gravando rapidinho aqui para vocês, certo? Esse capítulo não aconteceu necessariamente muita coisa Se centrou mais em duas cenas em específico Então eu não acho necessário fazer o resumo do capítulo como às vezes eu faço a princípio, né? Então eu vou mais me pautar nos principais pontos que aconteceram, né? O primeiro deles é a Purim, não é mesmo? A Purim que recebe os Mugiwaras em sua cafeteria barra casa, né? E recebe eles com todo amor, com todo carinho, assim, sabe? Sendo aquela figura fofa e que acabou dividindo a internet, né? Tinha tanto pessoas que confiam plenamente nela Como há pessoas que estão desconfiando completamente dela Porque ela foi muito, mas muito simpática para o princípio de uma saga Não se faltando só na afirmação de que ela é filha de um meionco Porque isso não quer dizer nada, né? Você vê numa história como One Piece Que o Ace sofreu tudo o que sofreu na vida dele Por causa de ser filho de Roger A gente não pode colocar, a priori, alguém ser filho de outra pessoa Para ser automaticamente um problema, né? Mas foi tudo muito rápido, digamos assim, né? Piratas invadiram lá, querendo levar seu noivo embora Um noivo que é um cara que você pode não encontrar Alguém tão bom que combine tanto com você Já que você é obrigado a casar E foi tudo muito rápido, certo? Muito também fala-se de que ela não descreveu o Sandy realmente Que ela simplesmente descreveu o cartaz de recompensa Seus olhos estão rindo em corações Tanto é que ela não sabia que o nome dele é perna negra Justamente porque ele usa uma calça negra E usa sapatos, basicamente E ele sempre traje dessa forma Então é muito suspeito Muito, muito suspeito Até brincaram comigo Falaram assim, ah, mas você sempre suspeita de todo personagem Isso é verdade, né? Mas, mas o da Purim é aquela coisa, né? A Eju e a Purim estão meio que assim Eu não acho necessariamente que ela é uma má pessoa Mas eu acho que ela tá, digamos assim, sob pressão Se mostra no capítulo que a Big Mom discute com o Louvre Pela Ilha dos Tritões Que ela tá meio com o linho fechado Meio assim, chateada Como se ela não gostasse da atitude da mãe dela Mas, pelo jeito, eles... Ela tem medo, né? De como a mãe dela é E como os contratos são feitos Então ela meio que acabou entregando Os Mugiwaras Uma coisa que reforça essa ideia Seria até que um inscrito do canal, né? O Bruno Barbosa, ele até colocou uma foto no grupo Teorizando Kutsuki, muito boa Que é uma... parece que uma pessoa está espiando por eles No último quadro da esquerda Não, no último quadro da direita Quando eles estão saindo e se escondendo Do café que ela dá uma piscadela pra eles Certo? Então, essa aqui tudo indica Talvez não por vontade própria, necessariamente Ela está entregando Foi ela que entregou os Mugiwaras Para a Big Mom a princípio Mas a coisa que mais me se faltou nesse capítulo Que eu fiquei tentando procurar Como... como me expressar Como dizer uma opinião acerca disso É essa história dos 85 filhos Gente... gente... Como assim 85 filhos? Não, não, não Na hora que eu li isso Meu... quem estava online viu na hora? Meu... eu fiquei inconformada Isso foi tipo... Gente, o outro exagera algumas vezes Mas essa vez... Cara, isso não faz o menor sentido Ela ficou grávida por 60 anos Pelo menos, no mínimo 60 anos Isso... é muito Não vai dizer que ela é gorda desse jeito Porque ela está sempre grávida? Gente... não... é demais, é demais Se você não tiver uma kumanomi que explica isso Cara, assim... são todos dela São todos naturais Gente... isso não... não... não entra Não entra na minha cabeça Eu falei assim... cara... Isso foi o que mais me inconformou no capítulo Meu... eu fiquei tipo... Meu... não... 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 é insano Completamente insano Oda... eu estou muito longe Tem que ser uma kumanomi que explique muito bem isso Porque não faz sentido Mas tudo bem... E seguimos com a questão da lealdade do Sandy Cara... mesmo que a Purinha não tenha visto o Sandy de verdade E tenha só relatado pra eles Descrito pra eles o cartaz de recompensa Né... só meio que... que forçou lá o encontro Não é difícil saber que o Sandy é leal Gostaria de voltar pra população deles Mas mesmo assim, cara... essa saga serve pra mostrar a puta lealdade do Sandy Porque a gente sabe... ele já ligou... ele já negou lá pro... pro Vito, eu acho, né? Que mostrou a foto da Purinha Ele já negou E cara... eu... eu ouso dizer que essa... esse arco da Big Mom vai ser como o Triller Bark Foi pro Zoro, será pro... pro Sandy, assim, sabe? Claro que o Sandy também se mostrou muito leal em Triller Bark Ele também se mostrou pra se sacrificar no lugar de seu capitão Mas... é... é diferente Como o Zoro é sempre força bruta Aquele foi o maior exemplo... esse até a luta com o Mihawk O maior exemplo de lealdade dele com o Luffy Já o do Sandy é um pouquinho diferente Certo? É um jeito mais sutil, mais engraçado Mas uma forma muito boa de mostrar que ele é extremamente leal Colocar o bando acima das mulheres Que é a grande paixão dele Mesmo que... Essa história da Purinha seja balela A gente sabe que ele vai fazer isso no final das contas E isso é, tipo, muito legal E eu acho que o maior destaque desse capítulo Pra muita gente foi a Purinha Mas pra mim o maior destaque foi o Pedro Cara, eu tô adorando esse Pedro, cara Finalmente alguém que sabe ser um pirata de verdade Eu ri demais dele pegando a Purinha e prendendo assim Eu falei assim, Luffy, quais são suas ordens? Eu falei, gente... Parabéns Primeiro que eu adoro que peçam a opinião do Luffy Porque ele é capitão por alguma razão, né? Eu adorei, cara Ele queria se folar, queria prender Nossa Meu, adorei Sério Eu não gosto de entrar nessas ondas de Pulando no Mugiwara Nem cicrando Mas se fosse pra alguém entrar Eu gostaria que o Pedro entrasse Que tá muito engraçado Tá muito bom E no final do capítulo Temos mais irmãos do Sanji, né? O bombástico Itchide e Nid Provavelmente eles se chamaram assim Pra seguir a sequência dos outros nomes E os caras parecem que não são boa pinta não, né? Até o Itchide, provavelmente, ele fala parede E um dos seus subordinados joga na frente Pra receber o tiro no lugar deles Eles são mostrados como grandes mercenários, né? E isso nos deixa com o pé muito atrás, né? Como eu disse nas outras revisões Aparentemente Não será Um encontro muito agradável entre irmãos, né? Já tivemos muita sorte com irmãos mais velhos E agora parece que vamos começar a ter azar Não é porque a família é de sangue Que necessariamente são boas pessoas, né? Vubo do shot do faminho E tem uma outra coisa que chamou muita atenção Também é a questão da sobrancelha do Sanji De todos os irmãos que se mostraram até agora Ele é o único que tem a sobrancelha invertida Será que isso aqui significa alguma coisa? Será que é só para mostrar que ele é diferente De todo o resto da sua família? Ou será que ele é especial por causa disso? Ou até mesmo, será que ele puxou a mãe dele? Se é uma família nobre ou normal? Eles podem se relacionar entre eles Entre parentes Isso é comum em relacionamento da nobreza E também tem uma outra coisa que eu esqueci de dizer Que é a mensagem deixada no Sanji Deixada no banheiro do Sanji mais especificamente Eu acho que foi o Pekunz mesmo Mas é muito suspeito ser isso Porque ele viu como é que o Luffy era Ele devia ter imaginado que o Luffy não ia voltar Certo? O Jinbei eu descarto completamente Se ele esteve com o Luffy em pé ou down E esteve com o Luffy e Marina e Ford Ele tenha certeza de que o Luffy não ia voltar, né? Por favor Viu tudo que ele fez por isso E ele sabe o que o Luffy é capaz de fazer Para os seus companheiros Mas então, mais mistérios do que soluções Este capítulo foi mais um capítulo de hype Para a gente conhecer mais as histórias da Big Mom Para a gente conhecer um pouco mais da Purim Ficou por aqui com a minha opinião E agora eu vou ler o comentário Barra teoria de vocês Vamos lá Começando com Gustavo Guimarães solto O Jin disse aos Muguinhoras Um caminho que só é conhecido por elas e seus irmãos Talvez não seja Provavelmente não é Seguindo por lá A senhora acha possível Que eles encontrem um Ou muitos filhos de Big Mommy? Todos têm sido muitos amistosos com o Luffy e os outros Até agora Nesse arco Esse encontro seria mais belicoso? Pois poderia ser um atraso desnecessário para o arco Eu acho que é uma armadilha Esse caminho Até por causa dessa pessoa escondida Parece que está seguindo eles Eu acredito que seja uma armadilha Que levem eles para algum comandante Algum alto chefe da Big Mommy Para também ter alguma luta nesse arco Porque dê um outro arco sem luta nenhuma Mesmo que o Luffy não vai enfrentar a Big Mommy Sem ter luta nenhuma Eu acho que dificilmente vai acontecer Sabe? E sim Pode ser que eles encontrem mais filhos A Bonnie Tem a teoria de que a Bonnie É filha da Big Mommy Agora que ela tem 85 Nego Pode ser qualquer um Olha, qualquer um Escreve aí o que eu estou dizendo Qualquer um Que não tenha mãe conhecida Está aí na lista Sabe? Porque, ó Então pode ser Seria bem legal a gente encontrar a Lola Que provavelmente não é A mulher que apareceu Então no Nóvel do Capone Porque parece que é a pessoa que fugiu Para se casar Por vontade própria Foi a Lola, né? Seria legal conhecer a Bonnie também E essas coisas Poderiam colocar esses personagens De volta para a história Próximo comentário é do Gilberto Porto Sei lá Tô pedindo para todos os reviewers Comentarem De uma possível ligação do Pedro Com a Big Mommy Passado ou não O Peckons o respeita profundamente Por alguma razão Ainda não explicada E sabemos que em One Piece Aneki não está ligado Somente a laços de sangue E muitas vezes A respeita de admiração Como o Yosaku e Johnny Com os ourinhos Isso é verdade, né? E ele chamou O Pedro de Aneki Além disso Ele pediu para o Mickey Randall Na show como tal Manter sigilo Da presença dele ali E nem mesmo Os Mugiwaras Perceberam esse diálogo Falou assim Ah, eu comento com vocês Depois Ele disse só É meio estranho isso tudo Além disso Preciso ressaltar Que a Purim é um amorzinho Até o review É, cara Eu também não confio muito No Pedro Eu pensei Ah, Itzuki Você não confia em ninguém É Eu gostei muito do Pedro Se é para brincar De quem vai ser o próximo Mugiwaras Eu gostaria que fosse ele Mas foi muito Muito suspeito Esse negócio dele De Pedir para o Minky Ficar quieto E também Toda essa hostilidade Com a Big Mommy Pode ter algum motivo Por trás Infelizmente Por agora Não tem como a gente Teorizar o que pode ser Mas Muitas coisas Podem acontecer ainda Mas eu não Não Vou apostar Numa traição do Pedro Minky se mostraram Absurdamente leais Eu acho apenas Que tem alguma história Que aconteceu Envolvendo Inclusive o Peckons Que a gente vai acabar Sabendo Acho que talvez Nem demore tanto Assim Ainda mais agora Que o Peckons sumiu Então O próximo comentário É do Everton Nunes Tzuki Você acha Que existe Alguma possibilidade Do Sandy pedir Para por infligir Com ele No final do arco Para a Big Mommy Não castigar ela Se sim E você acha Que existe possibilidade De ela ir Já que vem ajudando O bando Depende Do tamanho Da trairagem Se ela estiver Se ela estiver falando A verdade Se ela não estiver Se ela estiver sendo manipulada Se ela estiver sendo forçada A fazer isso com eles Levando-se em conta A ideia de que ela Estou sendo forçada A entregá-los Pode ser Porque eu achei até estranho Que ela falou assim Ai Todos nós filhos de Big Mommy Temos que desistir Dos nossos sonhos Desistir Da nossa ideia De casar por amor Eu achei estranho O Luffy não falar nada Ele ficou tipo quieto Ele que odeia Essa imposição Que odeia Essa falta de liberdade E que cresceu Com o Ace Que sofreu Toda Sofreu uma parte Da vida dele Por causa Do nome Do pai dele Eu achei muito estranho O Luffy não falar nada Então assim Levando-se em conta De que ela está sendo Forçada a enganar eles Ou que ela está sendo Sincera em ajudá-los Eu acho que sim Que ela vai O Sandy Ou até mesmo O Luffy vai oferecer Para fugir com eles Mas eu não acho Que ela vai entrar Para o bando Eu acho que ela vai ficar Em alguma das ilhas Que meio que O Luffy está se formando Aliados em várias ilhas Diferentes Eu acho que ela vai ficar Em alguma dessas ilhas Ali de boa Ajudando a galera Assim Como pequenos Quartéis generais Muito entre aspas Tipo ficar em Zou Ficar em Dres Rosa Alguma coisa assim Sabe O próximo comentário É do Paulo Júnior Que ele falou Eu só eu acho Que a Purim Mais suspeita Que a Rei Ju Foi o que eu disse Eu também acho Ela suspeita E como você brincou Comigo Que a minha opinião Não conta Porque eu suspeito Todo mundo Mas sim Eu acho que Está muita Muita simpatia Muita coisa Fofinha Maravilhosa O seguinte comentário É do Chapéu de Palha E ele diz Meu comentário é o seguinte A Purim é maravilhosa Jóia seu comentário Muito bem É uma personagem Muito fofinha Por enquanto Está se mostrando Muito fofa E o último comentário É do Thiago Santos E ele diz Não sei se sou eu Mas eu estou com Um pressentimento estranho Com relação a Purim Muita gente Vocês falam que eu sou desconfiada Né galera Mas vocês também Não estão confiando nela Acho que é uma influência minha Ela está sendo boazinha demais Desde o início Com os Mugiwaras Nenhum dos príncipes Ou princesas Tiveram logo de cara Uma boa relação Com o Chapéu de Palha Exemplos Nossa você tem razão Olha a Vivi Momonosuke Rebeca Hancock Cheira roxo A priori todos eles Se deram um pouquinho mal Com o Luffy Até a Vivi Que foi inimiga Um princípio Momonosuke Que não gostava deles Rebeca Que tentou atacar Tentou atacar o Luffy Entre outras coisas Bem lembrado E outra Nem apareceu realmente O Sanji Na história dela Isso também é muito suspeito A gente conhece o Sanji Há muito tempo Por que o Oda Fez um quadrinho negro Não apareceu no rosto dele Como se fosse Uma lembrança misteriosa De um personagem desconhecido Isso foi muito suspeito Somente uma sombra Parecida com o dele E Sanji não falaria O que disse jamais Até porque Ele estava largando A tripulação Para ficar com a Viola Em dress rosa Não Eu acho que jamais Não Eu acho que ele vai falar Mas talvez não desse jeito Não sei Mas no final A gente sabe Que ele vai deixar A Purim Pelo bando Acreditamos Não sei Acho que ela está Mandando eles Para tocar o rato O fato do Peklons Ser sumido do nada Dá indícios De ele estar Sofrendo uma punição Por se tratar Indo a Big Mom Sim Se por acaso Foi ela Que deu a informação De que os chapéus de palha Tinham chegado ali O Peklons Deu ruim Deu tipo Muito, muito ruim mesmo E talvez seja por isso Que ele escreveu ali Correndo ali No banheiro Assim, sabe Fala assim Ó, eu estou sendo capturado Dei o Pek E a coisa moiou Mas é isso gente Eu fico por aqui Muito obrigada Por terem aguardado A revisão E tal Não se esqueça De deixar seu comentário Sua opinião O seu like Se inscreva no canal E é isso gente Muito obrigada Não se esqueça De conferir os últimos vídeos Que saíram Entre eles A história dublada Que vai sair Uma vez por mês Sempre no dia primeiro Não tem capítulo Semana que vem Mas eu vou trazer Outros vídeos De outros assuntos Então é isso Muito obrigada E nos vemos no mar